A Câmara Municipal de Lisboa apresenta o Contentor de Perdição. Olha lá, o Palerma, não sabes pôr um saquinho no contentor? Se calhar querias um contentor só para ti. Contentores há muitos, seu Palerma. Dias era levar com o saco na tromba. E a madame não apanha o cocó do Lulú, não. Cocós há muitos. Ah, mas não devia haver. Contentores há muitos, seu Palerma. Se contentores há muitos, porquê que largo o lixo no chão? Ponha-o no contentor. Lisboa agradece. Palerma.